Teu Todo meu amor Toda Minha vida Sim Eu Te procurei Na 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 Hoje Sou feliz Com você que é tudo que sonhei Oh Eu te amo Oh Eu te amo Meu amor Oh Eu te amo O meu sangue Trave por você Oh Eu te amo Oh Eu te amo Meu amor Oh Eu te amo 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 Oh Toda Oh Eu te amo Eu te amo Oh Eu te amo 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 Eu te amo